Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu para as estrelas Porque a gente precisa tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aonde o vento é brindar o vento é brindar o vento Aonde o vento é brindar o vento é brindar o vento Aonde o vento é brindar o vento é brindar o vento Aonde o vento é brindar o vento é brindar o vento Aonde o vento é brindar o vento é brindar o vento é brindar o vento Transcrição e Legendas Pedro Negri